Além do pescado, uma tradição deliciosa da Semana Santa são os ovos de chocolate. Mas os preços não estão nada convidativos. Uma alternativa para quem não abre mão de tê-los no domingo de Páscoa são os ovos de chocolate caseiros. Uma opção original e bem mais barata. Aí sabe como é que é, né? A economia é instável, o dólar em alta e a Páscoa esse ano, amigão, tá amargando pra quem não passa. Sem o ovo de chocolate, tem ovo de R$ 45, R$ 50, R$ 55 até R$ 60. Tá um pouquinho salgado esse ano, né? Tá um pouquinho salgado. Geralmente eu comprava ovo na faixa de R$ 20, R$ 25 nessa média. Então tá um pouquinho alterado os valores. E vamos combinar que Páscoa sem ovo é como coelho sem cenoura. Por isso já tem gente dando seus pulos pra não deixar a tradição passar em branco. Eu prefiro os chocolates artesanais porque é mais barato, eu posso fazer personalizado e como eu dou nessa época de Páscoa, pra várias pessoas, então fica bem mais barato no final. E essa alternativa é tão saborosa quanto aqueles ovos de marca que a gente encontra por aí nos supermercados. E bem mais atrativo, ó, nesse quesito aqui. Além dos ovos individuais, né, que a gente vai de R$ 2,50, digamos que um tamanho pequeno pro supermercado seria o meu ovo de 200 gramas. Ele tá, o ovinho de colher tá R$ 16,00. Com esse precinho camarada, os dias de Sandra tem sido assim. Um olho na tigela, o outro na forma, tende a preocupação com o recheio do ovo. Ufa, uma trabalheira pra ela que chega a produzir nessa época. 50 ovos por dia. Como é que se aguenta? É, sim, trabalhando 16, 18 horas por dia. Tem dias que eu não durmo. E a variedade de formas e sabores, um dos mais simples aos mais sofisticados. Eles despertam o paladar e enchem os olhos. Eu trabalho com os três sabores do chocolate, ao leite, branco e meio amargo. E opções de recheio, a gente tem mais de 15. Né, eu tenho o recheio crocante, cereja, geleia de maracujá, os trufados, trufa de menta, trufa de café. Tem os da moda, né, leite ninho com creme de avelãs, que, assim, é o mais pedido atualmente.